Olha só, uma das grandes oportunidades, eu vou falar dessa forma, que a gente descobriu nos últimos anos, foi a questão de fazer reuniões online, de conversar com pessoas através do seu computador. Não somente através de ligação pelo celular, você consegue hoje em dia pelo WhatsApp, existem vários recursos para isso. Mas existe uma forma de você fazer pelo seu computador de forma gratuita, você não gasta nada. Você pode estar sentado no seu sofá, com seu notebook no colo e de lá você criar uma reunião, uma sala de reunião e convidar quem você deseja para participar. Então aqui eu vou te mostrar como criar uma reunião através do Google Meet e como você envia o convite para a pessoa. Eu vou enviar o convite pelo WhatsApp, então nesse caso vocês vão ver que o meu WhatsApp já vai estar aberto. Vou compartilhar a tela e olha só, a primeira coisa que você vai fazer é abrir o seu navegador de internet. Vou apertar aqui para abrir, vou apertar aqui e o que você vai fazer, vai apertar aqui nesses nove pontinhos que tem aqui em cima, que são demais aplicativos do Google. Você vai apertar nela, apertei e aqui você vai procurar por esse ícone que é um desenho de uma câmera, o nome Meet, que é de reuniões aqui do Google. Só apertar, apertei e ele vai abrir essa janela aqui para você. Ele vai abrir essa janela. E o que você vai fazer aqui? Só apertar aqui dentro, nova reunião. Só vir aqui e apertar em nova reunião. Apertei e ele vai me dar as opções. Criar uma reunião para depois, iniciar uma reunião instantânea nesse exato momento ou agendar uma reunião no Google Agenda. O que eu quero fazer agora e te ensinar é iniciar uma reunião instantânea. É isso que eu vou fazer. Apertei e ele já está entrando aqui na reunião e ele vai te pedir acesso ao microfone e à câmera. Se essa for a primeira vez que você está criando, que você está acessando o Google Meet, ele vai te pedir acesso. É só você apertar no botãozinho azul. Apertei. Ele já informa aqui. Clique em permitir aqui. Clique em permitir ao lado. Só você vir aqui. Permitir todos os acessos. Bem simples. Só apertar aqui. Permitir. E pronto. Ele já conectou aqui para a gente. No meu caso, olha só. Tudo que aparecer aqui agora, você pode fechar. Vou fechar essa daqui e vou apertar entendi aqui e pronto. O que acontece aqui? Você vai vir aqui e vai apertar nesse botãozinho aqui para copiar o link da reunião. Só você apertar aqui para copiar o link da reunião. Copiei. Link da reunião copiado. Eu vou abrir o meu WhatsApp aqui, que ele já está aberto aqui. E eu já estou com o contato aberto. O que eu vou fazer aqui dentro? Aqui no campo de digitar uma mensagem, eu vou apertar com o botãozinho direito aqui dentro. O botão direito do meu mouse. E vou em colar. Colar. Pronto. Colei a mensagem. Vou só subir a minha fotinha aqui. Porque eu vou enviar. Vou apertar aqui embaixo. Para enviar a minha mensagem. Vou apertar. Apertei. E pronto. A mensagem foi enviada para esse contato. Eu vou voltar aqui para a sala da reunião, que está aqui embaixo. A sala da reunião está aqui embaixo. Eu não fechei ela. Está aqui. Vou voltar para a sala da reunião, que está aqui. E o que eu vou fazer? Eu enviei para um contato de um número meu aqui no celular. Eu vou lá agora no meu celular. Apertei. E vou apertar no link. Olha o que vai acontecer aqui. Olha só o que vai acontecer. Eu vou entrar aqui na reunião para participar. Junto. Ele pergunta. Olha só. Eu pedi para participar aqui no celular. E aqui agora, alguém quer participar dessa chamada. Você só vai permitir. Só apertar em permitir. Permitir. Apertei. E olha aqui. Está vendo? Eu já estou agora com mais de uma pessoa participando aqui da reunião. Feito isso, você vai fechar tudo aqui. Pode fechar essa daqui. Pode fechar aqui em cima. E agora tem duas pessoas aqui participando. Esse aqui sou eu. E esse que está aqui no fundo é o outro contato. Está com o meu nome também. Mas é porque eu estou usando o meu celular aqui. Está vendo? No celular, eu também estou na reunião. Então, é simples. É dessa forma. E aqui agora, você vai poder conversar com a pessoa de vídeo, de áudio aqui, igual a gente está fazendo. Está bom? Olha só. Você gostou desse conteúdo? Eu tenho certeza que essa aula aqui, ela é muito importante. Por que eu falo que ela é muito importante? Porque através de uma reunião online que você criar, você pode conversar com quem você quiser, em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do nosso planeta aqui. Se você está no Brasil, a pessoa está em Portugal, nos Estados Unidos, no Canadá, você pode criar um link para gerar essa reunião e conversar com essa pessoa. Você só precisa ter acesso a um computador e à internet. Por que eu estou te ensinando isso, tá? Porque já aconteceu eu estar em alguns locais onde o meu celular, por exemplo, não funciona, onde não tem sinal de celular, mas tem internet. Então, eu conseguia me comunicar com determinadas pessoas que eu precisava, seja para trabalho, seja coisa pessoal, coisa de família mesmo, através do Google Meet, tá bom? E eu te ensinei aqui a criar e a convidar a pessoa, como você faz para enviar o link para essa pessoa, para ela participar também. E você pode chamar mais de uma pessoa. Duas, três, quatro, cinco, dez pessoas. Fica a seu cargo, tá ok? E olha, se você gostou desse conteúdo que eu tenho certeza que vai te ajudar e muito, eu gostaria de te convidar para a semana Descomplicando o Computador. Um evento online gratuito, ok? Que vai acontecer nos dias 4, 6 e 8 de março, tá? Eu gostaria realmente da sua participação. Porque lá eu vou te mostrar como você vai passar a usar o seu computador ou notebook com mais confiança, com segurança realmente, tá? De fazer o que você deseja no seu próprio equipamento. Tá bom? E para garantir sua participação, bem aqui embaixo do vídeo, nos comentários, vai ter um link que você vai apertar nesse link e vai preencher o seu e-mail e número de telefone. Essas informações são importantes para que eu consiga te enviar tudo referente ao nosso evento. Os links de acesso, né? Caso eu tenha algum bônus, alguma coisa para entregar, né? Qualquer conteúdo referente ao evento, você vai receber através do seu e-mail e também através do seu WhatsApp. Então, eu espero por você na semana Descomplicando o Computador. Até lá!